Agora, vamos falar dos de menor, porque menores foram apreendidos por roubo de celulares. Além de roubar, além de roubar, Fred Silveira, os meninim, os de menor, os bonitim, gostavam de se exibir nas redes sociais. O que eles exibiam? Era o rostinho bonitinho? Não, Branquinho. Eles sempre exibiam armas, tentando intimidar algumas pessoas ou até mesmo tentando ganhar poder no meio do crime. Só que esses criminosos, esses que aparecem nas imagens, justamente, eles caíram numa latada para o lado deles, que é uma abordagem policial. Isso é bom para a nossa sociedade. Eu converso mais uma vez com o sub que está aqui ao meu lado, para falar que foi durante uma abordagem que os senhores, inclusive, descobriram que, com esse grupo, vários aparelhos celulares furtados e roubados. É, exatamente. Isso aconteceu por volta das 11h30 da manhã. Nossa equipe, em patrulhamento ali pelo setor São Bernardo, região leste de Trindade, visualizou dois rapazes com uma sacola. Ao fazerem a abordagem, viu que eles estavam com quatro frascos de respingo de solda. E questionando o motivo, né, já que não pareciam ser trabalhadores do ramo, eles confessaram que esses respingos de soldas foram adquiridos cada frasco no valor de 20 reais e seriam vendidos neste próximo sábado, numa festa rave, pelo valor de 80 reais cada um deles. Então, nós precisávamos registrar o atendimento policial militar e eles não conseguiam fornecer número de documentos ou não sabiam falar o endereço da sua casa. A equipe militar, então, deslocou até a casa desses indivíduos. E quando chegou lá, né, foi devidamente autorizada a entrada e quando a polícia militar entrou, na intenção de que eles apresentassem seus documentos pessoais, logo na entrada, em cima de um rack, tinha algumas munições. A polícia militar achou estranho e depois de busca domiciliar, foi localizado 14 aparelhos celulares e alguns simulacros de arma de fogo. Esses indivíduos eram dois casais, dois eram maiores de idade e dois menores de idade. E chegou a conclusão, depois das consultas, que todos eles tinham passagem por roubo e vieram fugidos de Aparecida de Goiânia, onde tiveram um entreveiro lá com a polícia militar e vieram fugidos para cá. Então, aí foi colocado atrás das grades, essa facção criminosa, responsável pela subtração de vários aparelhos celulares. Parabéns a toda a equipe dos senhores aí por esse trabalho, tirando circulação. Não tiveram sucesso em Aparecida, tentaram vir para o lado de cá, também não tiveram sucesso e agora vão responder na justiça. Branquinho? Muito obrigado, Fred Silveira. Manda um abraço aí para a polícia militar, todo mundo da equipe de Trindade. Muito obrigado, Fred.